Muito boa noite. Em Lisboa, este verão foi marcado pela acumulação de lixo, pela falta de limpeza, pelo aparecimento de várias pragas. Precisamos de perceber o que é que se passou e precisamos de agir para resolver este problema e impedir que se volte a repetir. Lisboa precisa de soluções imediatas para o problema do lixo e de uma estratégia de médio e longo prazo assente nos princípios da economia circular para a diminuição e para a gestão dos resíduos urbanos. Por causa desta urgência, apresentamos aqui várias recomendações. Recomendando à Câmara Municipal de Lisboa que analise e monitorize como foi feita a gestão dos resíduos em Lisboa em 2022, conjuntamente com as 24 feguesias e também que as conclusões desse relatório depois sejam dirigidas à Comissão de Ambiente e Estrutura Verde da Assembleia Municipal e que nessa sede possamos debatê-lo e perceber o que é que podemos fazer melhor e planear para o futuro. Também propomos recomendar à Câmara que seja feita uma campanha de sensibilização ambiental para os cidadãos, onde seja explicado como fazer a separação dos vários tipos de lixo e ao mesmo tempo, uma medida também bastante importante, a expansão das eco-ilhas e da recolha porta-a-porta. Este plano tem que incorporar estas ideias de reutilização, de dar nova vida aos produtos que já não queremos e focado na economia circular e no objetivo do desperdício zero. E se caminharmos para este objetivo de desperdício zero, precisamos de continuar a investir na recolha de seletiva, no aumento da rede de compostagem e na deposição dos resíduos como pilhas, lâmpadas, óleos, grandes objetos, equipamentos eletrónicos e elétricos. E precisamos também de desenhar um novo sistema de incentivos monetários, como por exemplo o sistema PES e o TRO e não monetários, para conseguirmos o envolvimento de todos os munícipes.